E aí, ô, não adianta mais se preocupar Porque essa noite eu vou te levar pra onde Você nunca sonhou e está Não pode ser mais fácil pra você Porque pra mim mais ou menos assim Eu já sinto como você Não é fácil de virar um jogo E tentar te esquecer, ô, não Porque não é fácil de virar um jogo E tentar te esquecer, ô, não Não pode ser mais fácil pra você Porque pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Na palma comigo, vai! Quero ver, quero ver Vocês querem tão alto? Comigo agora, vem! Ó! Yee-oo! Mais alto! Yee-oo! 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 Ah, tá bonito demais isso aqui, cara Eu já sinto como você Não é fácil de virar um jogo E tentar te esquecer, ô, não É fácil de virar um jogo E já te esquecer, ô, não Como esquecer?